Bom dia, meu nome é Graciela Luiz, eu sou diretora da Global.com Internet for Business, da Global Security, centro de lideramento e segurança da informação e fundadora do projeto Proteja o Seu Filho na Internet. Estamos aqui na abertura da Latinoé 2012. Graciela, você pode dar algumas dicas de como os pais podem proteger os filhos nas redes sociais? Sim, os pais, para proteger os seus filhos nas redes sociais, eles têm fundamentalmente, está ciente, acessando a internet e as redes sociais para ter acesso, para conhecer os recursos. Então, em quando os pais poderem acompanhar ou orientar os seus filhos se eles mesmos não utilizam o recurso? É muito importante que eles aprendam. Em segundo lugar, utilizar os controles parentais. Nós até damos algumas dicas, hoje aqui na palestra, estão disponíveis no nosso site, os controles parentais, eles ajudam a monitorar a utilização da internet e das redes sociais.